Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui graças a Deus está tudo bem. E hoje nós vamos fazer, vamos preparar esse bolo gelado de coco, um bolo bem molhadinho, bem macio e olha que bonito que ficou. Aí ele só foi difícil para desenformar, que é bem molinho, se não tomar cuidado ele se quebrava, aí eu desenformei antes para mostrar para vocês. Mas aqui está a forma do bolo, retirado os três pedaços que estão aqui. Aí gente, para quem não me conhece, eu sou a Edna do canal Dinha Moraes, bem-vindo ao canal e vamos lá para a cozinha fazer esse bolo delicioso. Vamos lá então para a nossa receita. Eu vou fazer hoje um bolo, mas é dessas compradas gente, desses pacotinhos de bolo comprado. para facilitar um pouco, né? Aí eu vou começar colocando os três ovos. Três ovos, vou dar uma boa batida neles. Agora eu vou colocar três colheres de margarina, sem sal eu usei, mas você usa a da sua preferência aí. Ela está bem, já quase temperatura ambiente, acho que não vai ser tão difícil para, mas se bem que junto com a massa, né, ela já vai se dissolvendo. Agora eu vou despejar aqui gente, olha, pacotinho de bolo de coco, pronto. Agora eu vou mexendo aqui e vou alternando com o leite, 150 ml de leite, é só seguir as instruções da embalagem, né? Muito fácil mesmo. Olha, eu já vou colocando aqui para ajudar. Também gente, aprendi mais uma com as nossas amigas, né? Youtubers. Ela coloca, mesmo a massa sendo pronta, ela coloca um pouquinho do fermento em pó. Porque é só que às vezes o fermento que vem não está tão bom, né? E o bolo pode não crescer. Então eu vou colocar uma colherinha. Depois que eu bater bem, eu vou pegar uma colherinha de fermento em pó, colherinha de café, viu gente? Agora é só bater bem. Eu nem vou pegar a batedeira, não, menos coisa para sujar, né? Olha que massa boa de bater e fácil. Olha. Já está ficando lisinha já, ó. Mas eles recomendam, né, na embalagem que a gente bata pelo menos 5 minutos, né? Se for à mão. Se for à mão é mais. Se for na batedeira, uns 5 minutos. Então vamos bater a massa. Pronto, gente. Já peguei a minha colher aqui. Agora vamos bater o tanto que recomenda a embalagem, né? Para não dar errado o nosso bolo. E também, gente, quero falar para vocês que a partir de hoje, eu vou... Todos os vídeos que eu fizer, eu vou ajudar alguém, sabe? Eu vou colocar o link do canal da pessoa lá na descrição do vídeo. E vou falar também sobre a pessoa, né? Durante o vídeo. Eu vou ajudar um... Eu tenho um amigo, um inscrito meu. O nome dele é João Pinoquinho. Por que Pinoquinho? Porque ele trabalha com... Ele faz, é... Tipo assim, pau de macarrão, fruteira. É coisas lindas que ele faz. Ele tem uma feira lá em... Eu acho que é Porto Feliz. Nessa feira ele expõe, né? As coisas que ele faz. E são as coisas lindas mesmo. Então, eu gostaria muito, gente, que vocês fossem lá. Né? Assistissem o vídeo, comentassem, compartilhassem, se inscrevessem. Por que? Vocês estando escrevendo, vocês com certeza vão ser correspondidos por ele, né? Uma inscrição a mais para vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar lá no meu... Na minha descrição, o link do João Pinoquinho. Muito legal. Bom, eu acho que já tá pronto o nosso bolo. O forno já tá aquecendo a 180 graus. Agora eu vou colocar aquela colherzinha de fermento em pó que eu falei, ó. De café. Agora é só misturar bem. Que a massa já tá lisinha, ó. Dicas da nossa amiga. Eu vou começar a pegar o nome das pessoas pra falar. Eu gostei muito dessa dica, viu? Olha, gente, que massa bonita. Meio mangelha, né? A minha forma já tá untada aqui. Olha, gente, a minha forma é essa. Olha, eu já untei com margarina e farinha de trigo. E o tamanho da forma. 33 por 22. Tá bom, gente? Agora vamos despejar aqui. Aí, em todos os meus vídeos, a partir de hoje, vou tá divulgando e deixando um link. Que é mais fácil deixar o link. Que é só a pessoa clicar lá, já vai pra página da pessoa, né? Porque eu, às vezes, eu procuro alguma indicação pelo nome. E não acho, porque às vezes tem muita gente com aquele nome. Então, é mais fácil a gente deixar o link da pessoa. Bom, gente. Vou espalhar bem aqui. Espero que ele cresça bastante. Olha. Aí, não abra o forno antes de 30 minutos, gente. Porque aí ele pode baixar, né? Agora eu vou levar pro forno. Acredito que uns 35, 40 minutos. E seja bom. Tá bom, pessoal? Já, já volto. Olha aqui, pessoal. Nosso bolo já assou. O meu ficou 40 minutos. No forno. Ele não cresceu muito, né? Talvez se eu tivesse colocado numa forma redonda, ele teria crescido mais. Mas tá bom. Agora, como ele é um bolo gelado. Eu vou tá cortando ele aqui. E vou fazer uma... Um leite, né? Com coco. E um pouquinho de leite condensado. Pra mim tá jogando aqui em cima. Aí eu vou cortar ele. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Cortar assim mais ou menos. Pra ele poder penetrar bem até o final lá na forma. Olha. Cortar assim os quadradinhos. Bem bonitinho. Aí ele vai ficar bem molhadinho, gente. Aquele bolo gelado, bem gostoso. Olha. Não consegui cortar bem certinho. Acho que eu vou cortar só em três. Senão vai ficar muito pequeno. Olha. Três partes. Pronto. Eu vou bater aqui no liquidificador. É 400 ml de leite. 250 gramas de coco ralado. E vou pôr um pouquinho de leite condensado. Não é uma caixinha toda, não. É só pra dar assim aquela adoçadinha, olha. Pronto. Pronto. Tá bom. Senão vai ficar muito doce. Um pouquinho. É assim o tanto que vocês quiserem pôr, né? Pronto. Agora eu vou bater. Pronto, gente. Pronto. Olha. Agora eu vou despejar aqui, ó. Despejar todinho esse leite aqui. E ele vai penetrar no bolo. Ficar aquele bolo bem molhadinho, bem gostoso. O toco ficou bem no fundo. Agora eu vou espalhar um pouco aqui. Olha. Vou dar uma espalhadinha aqui. Vou cobrir ele com um plástico. Ou papel alumínio também. O que você tiver aí mais fácil. Pronto. Agora eu vou cobrir com esse daqui, ó. Esses saquinhos que a gente compra de rolo, ó. Rimpinho. Aí eu vou cobrir aqui. E vou levar pra geladeira. Olha. Vou levar pra geladeira. Pra dar uma boa gelada. Aí depois, quando estiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês. Ok, gente? Olha, gente. O nosso bolo ficou assim. Uma delícia. É. Eu vou pegar agora. Vou tentar agora cortar aqui pra vocês. Não sei se vai dar. Porque ele é bem molinho, né? Eu vou tentar tirar um pedacinho. Deixa eu ver aqui. Acho que tá mais fácil pra mim. Grudado não tá. E aqui realmente ele fica molinho. Certo? Seria deixar mais um pouco aí na geladeira. Eu deixei uma hora. Mas parece que ainda ele tá molinho. Sabe, gente? Vamos ver. Olha. Ele tá bem esfarelento. Não dá pra tirar ainda. Vamos esperar mais um pouquinho. Pronto, gente. E assim ficou o nosso bolo. Muito gostoso mesmo. Macio. Saboroso. Olha que delícia. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Tá bom? Compartilhe. Se inscreva. E também, nesse finalzinho de vídeo, eu esqueci de falar, gente. Quem for lá no canal do João Pinoquinho e comentar, pode, se quiser, pôr lá o que veio pelo canal Dinha Moraes Oficial. Pode pôr. Se não quiser, também não tem problema. Mas, quem for lá visitar, eu vou fazendo uma listinha do pessoal que for lá no canal do João Pinoquinho. E nos próximos vídeos, em todos os meus vídeos, eu vou divulgar o seu canal. Tá bom? Você será o próximo. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Beijo, gente! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!